Esqueci as teclas, você joga no... pera aí, deixa eu olhar aqui, deixa eu aprender de novo Pula no A, pera aí, pula no... não, no S Puta, que merda E eu aqui morrendo Conseguei Esse aqui Porra Difícil Vamos aqui pro próximo Merda O ruim dele aqui é porque Acho que ele não salva Porra Essa pressa minha aqui Não, só se jogar jogo desse jeito Tô muito apressado Próximo O outro lá não consegui, acho que não sei matar ele Isso aqui é fácil, só ficar pulando nessa pedrinha aqui Sei que diabo é isso Bora, caralho Matei Merda Cacete Bora, filha da puta Afi Maria Tentar de novo Ficou muito ruim Ruim meu heart Cada vez que você vai matando A bicha da raiz aproximando Vai ficando cada vez mais difícil quando ele joga as pedras Matei Próximo aqui Três Um Macaquinho Porra Vou de novo Afi Macaco do inferno Desgraçado Anda Carniça Toma Viu Ah Bicho Desgraçado Me paga Peste Vale Quando ele acende a luzinha Você não pode pisar Não Seja Caralho Tem Falou Calma Não Viu É Não É Seja Eu Seja 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 A unha é quando ela se transforma. Quando você tá jogando o Mario, com certeza você já pisou em cima dela. Ai, fico furiosa. Olha, começando. Só pode pisar na cabeça dela. Eita, ó. Agora. Começa. Ai! Porra! Gêmeo no corpo dela. Deixa eu ver se eu colocava coisa aqui. Comprei um cogumelo. Calma aqui nesse desgraçado. Ah, desgraçado. Que grande de novo. Você usa os itens ali, ó. Você compra. Ai você aperta o número. Ai o item vem. Massa desgraçado. Seco, mato. Toma! Fala da puta. Olha só. Olha só esses carinhos aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.